Música Hoje nós estamos aqui para agradecer e dizer que inicia nosso mandato para honrar a toda a população. Quase 200 mil votos em respeito a vocês. Nosso mandato é um mandato que tem interesse pela população na escuta do povo. Nós temos interesse que vocês nos procurem, que vocês tragam as demandas. Nós temos interesse em abraçar e acolher vocês. Esse já é um trabalho que nós fazemos voluntariamente desde a infância. Tanto eu quanto meu irmão Gabriel Monteiro, nós fomos criados com pais missionários, fazendo esse trabalho voluntário. Eu, na minha formação de psicóloga e ouvidora, sempre tive esse trabalho de escuta ao povo. Então eu estou assim, ansiosa para acolher e ouvir a demanda de vocês. Muito obrigada por todos. Iremos honrar cada um desses votos. Música 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 Música